Hoje, dia 4, quarta-feira, Mercúrio em Libra, de 4 de outubro até 22 de outubro, uma boa parte do mês de outubro, portanto. No meio da semana, Mercúrio deixa o meticuloso, criterioso e analítico signo de Virgem e ingressa no signo mais propenso que existe para o diálogo, para ouvir o outro, para pensar, levando em conta opiniões contrárias e versões complementárias. Esses são os atributos de Mercúrio em Libra. Mercúrio é o planeta da mente, da comunicação. Em Libra, estaremos muito mais dispostos a pensar mais em formas de conciliar do que de atacar. Mais em propor acordos do que em provocar discórdias, confrontos, animosidades e provocação. Não é possível que conversando a gente não consiga se entender, que dialogando a gente não consiga chegar a um acordo. Não é possível que a gente não seja capaz de pensar em uma solução que contemple as duas partes. Para isso, os dois precisam sair de suas barricadas e caminharem, ambos, até a metade do caminho, em direção ao outro. Por que não experimentamos essa fórmula, essa receita, esse formato, durante essa passagem de Mercúrio em Libra, que nos providenciará as qualidades, a energia, os traços profícios para isso? Outra dica, antes de decidir qualquer coisa, qualquer assunto importante, de peso, ou para o qual você ainda tenha dúvida, consulte uma outra pessoa, peça a cabeça dessa pessoa emprestada para lhe ajudar a pensar melhor. Ou peça os seus ouvidos emprestados. Às vezes, quando falamos com alguém, nos escutamos melhor. Às vezes o outro não tem que dizer nada, só escutar. Ao escutar, você se escuta melhor. Prefira circular em companhia. Desista dessa coisa de sair sozinho por aí, batendo perna sozinho por aí. Circule em companhia. Ao se dirigir a alguém, comece a frase com o elogio. Você vai ver o efeito imediato que isso causa. Na aparência, no rosto, na expressão da outra pessoa. E na escuta que ela vai ter para o resto do que você vai falar, do que você tem a dizer. Adote essa prática nesse mês, durante a passagem Mercúrio em Libra.